Hoje eu vim aqui te contar 5 itens de moda que transformam o seu look sem muito esforço. Sabe quando a gente tá com aquele look sem produção? Que a gente se olha no espelho e fala, não, tá faltando um trem aqui, né? Tá faltando um borogodó, tá faltando uma interessância. Pois, muito bem, anota essas dicas, porque hoje eu vou te dar 5 itens pra realmente transformar o seu look e deixá-lo com um upgrade a mais de estilo, pra você se sentir muito melhor com peças que você já tem na sua casa, coisas que vocês já costumam usar. Então já chega chegando, minha amiga, deixa o seu like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito a continuar gravando pra vocês. Se inscreve no canal, que é de graça, e aqui tem muito conteúdo pra você. O primeiro item dessa lista é super versátil, gente, que é o lenço. Os lenços, eles são clássicos, são atemporais, e dependendo do modelo, do estilo, da cor, da estampa do seu lenço, você pode usar de diversas maneiras, minha amiga. Vamos supor que você tem um lenço quadrado normal, geralmente 40x40, né? Com uma estampa divertida. Você pode dobrá-lo e amarrar no cabelo, você pode amarrá-lo no seu pescoço, no passante, né, do cinto da calça, você pode também usá-lo amarrado na sua bolsa. Isso agrega uma interessância no visual, sabe? Um estilo a mais no visual muito bacana, e traz ali uma informação de moda a mais. Às vezes você tá com jeans e uma camiseta, coloca um lenço ali no pescoço, coloca um lenço na bolsa, já dá um look um pouco mais arrumado, um pouco mais elaborado. Então, vale a pena ter esse tipo de acessório aí em casa, pra transformar os nossos looks simples do dia a dia. Vocês já repararam na diferença que um óculos de sol pode trazer pro nosso look? Às vezes a gente também tá com uma cara de anteontem, sabe? Aquela coisa mais amuadinha. Ai, nem queria tá aqui nesse lugar, sabe? Nem queria ter vindo, mas tive que vir. Pois é, bota um oclão, minha amiga. Bota um óculos com poder, com uma presença, que o look já vai dar um upgrade de 0 a 10 em um instante, viu, minha amiga? Você pode apostar, por exemplo, em óculos maximalistas, aqueles bem grandões, com estampas, com detalhes, né, com ferragem super diferenciadas. Ou até nos óculos menores, mas que tem uma presença, ou que tem uma cor interessante, ou que tem um formato diferenciado, sabe? Que realmente comporte bem no seu rosto, que funcione bem pra você, pro seu estilo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui só sobre óculos de sol. Comenta aqui embaixo se você quer. Mas, no geral, óculos de sol também dão um upgrade instantâneo pros nossos looks e vale a pena ter vários aí no nosso armário. Outro item que, ao mesmo tempo que é útil, pode sim agregar informação de moda no nosso estilo, é a bolsa. As bolsas são muito úteis porque a gente carrega o mundo, né, gente? Eu mesma ando com as bolsinhas pequenas que cabem uma vida. Nem eu sei como é que eu coloco tanto trem dentro da bolsa, gente. Mas, pode sim ser que a bolsa seja o grande acessório de estilo pro nosso look, além de ser funcional e útil. Por exemplo, a Ju Romana, minha amiga maravilhosa, lançou uma coleção de bolsas agora em formato de laço, gente. Uma bolsa super diferenciada, super statement, que é aquela peça que já chama atenção no look de cara. Pois é, é uma peça que já tem um borogodô intrínseco ali nela, sabe? Você não precisa de muito esforço. Bota um look pretinho básico, uma bolsa dessa, minha amiga, você já tá, ó, perfeita, maravilhosa. Então, as bolsas, se você não usa só uma bolsa basiquinha do dia a dia, se você realmente investe numa bolsa que tem ali uma informação de moda, ela pode e deve transformar o seu look completamente. Às vezes, você tá com um look simples, com uma bolsa simples, tá show. Mas se você coloca uma bolsa mais elaborada, ela já transforma o seu look, transforma o seu visual. Os movimentos da indústria da moda trouxeram à tona o maximalismo de volta, gente. E não é à toa, tá? Ele traz realmente uma ousadia no nosso visual, uma imagem mais diferenciada mesmo. Então, os maxi colares, os maxi brincos, braceletes grandes, anéis grandes, né, com presença, vão sim estar super em alta. E vale a pena investir pra gente dar esse upgrade no look. Às vezes, você quer mudar de estilo, você não tá se sentindo bem com as coisas que você tem, mas você tá sem grana pra investir em um guarda-roupa inteiro novo, comprar blazer, comprar calça, comprar saia, comprar não sei o quê. Mas às vezes você compra um colar diferenciado, um brinco diferenciado, que vai sair muito mais barato e usa com as roupas que você já tem, já vai dar uma conotação diferenciada. E aí, gente, o céu é o limite. Pode ser um acessório de ferragem, sabe? Um metal dourado, um metal prata, um metal ouro velho. Pode ser um acessório de acrílico, um acessório com estampa. Pode ser de diferentes maneiras. Isso vai variar de acordo, claro, com o seu estilo pessoal. Mas, no geral, os maxi acessórios trazem, sim, presença pro nosso visual e a gente arrasa com eles. E por último, mas não menos importante, gente, as maquiagens e os cabelos também são excelentes acessórios pra mudar o nosso visual automaticamente, né? Mudar completamente ali o que a gente quer mesmo dentro do nosso estilo pessoal. Então, às vezes a gente tá com um look que a gente tá achando meio burocochô, experimenta fazer um penteado diferenciado, olha um tutorial na internet super bacana, pensa numa maquiagem diferente, faz um olho mais gateado, coloca um batom diferente, sabe? Um estilo diferente, marca um pouco mais a sobrancelha, marca um pouco mais as bochechas. Você já vai ver uma diferença ali no seu visual no geral. É muito diferente de você só colocar a roupa ali, sem muita produção, sem muito borogodó, e ainda não fazer um cabelo, não fazer uma maquiagem. Cabelo e maquiagem, eles podem ser excelentes acessórios agregadores de estilo para o nosso look. Bom, eu espero de coração que você tenha gostado dessas dicas, minha amiga. Me conta aqui embaixo quais os itens que pra você são indispensáveis pra um look cheio de borogodó, o que você costuma fazer aí na sua casa pra poder sair do look sem produção e ir pro look com produção. Me conta que eu vou adorar saber e conversar com você. E aproveita que eu tô deixando aqui do lado outros dois vídeos pra você ver depois desse, porque você é muito bem-vinda aqui. Um beijo e até o próximo. Gente, eu podia ficar aqui a noite toda falando com vocês, tá? Podia falar de cinto, podia falar de meia colorida, podia falar de... Tem assunto pra manga, eu ia ficar três horas nesse vídeo. É isso.